meu filho você que tá doidinho para pegar o seu ps4 você tá esperando o que vai botar o ponto a nossa rifa parceiro ps4 slim 1 tera 3 jogos 3 meses de ps plus quem for aqui do estado aqui do ceará um ano de garantia o valor da rifa aí mano 20 reais esses pontos que não estão pintados são os pontos que estão disponíveis entendeu amanhã segunda-feira eu tô levando lá o vai ser o dia que sai o cacau da galera lá no trabalho eu tô na expectativa de vender vários pontos lá amanhã então mano você que dando uma culpa na nossa rifa vamos chegar junto aí mano que ainda tá em tempo hein mano não perca oportunidade não de você tá levando esse ps4 pra sua casa por 20 reais o valor do ponto hein galera vamos tentar a sorte aí mano boa sorte aí bom dia aí tamo junto bora cachorrado bora marcar esse ponto aí mano me ajude muito obrigado de coração mas gente quem não gostar se lasque